Fala pessoal, sou o BoiMax e nesse vídeo eu vou trazer todos os personagens do Street Fighter 4 Arcade Edition até junho de 2020, então bora lá! A gente vai ter a Decapri, o Ryun, Evil Ryu, Gilly, Juri, Ryu, Ken, Chun-Li, Blanca, Zangief, Dao Sin, E-Ronda, Ibuki, Abel, Rufus, El Fuerte, Seviper, Makoto, Dudley, Mr. Bison, Vega, Balrog, Sagate, Seth, Galera, antes de continuar, não esqueçam de deixar o gostei, ativar o sininho e se inscrever no canal, a grande maioria do pessoal que assiste aqui os vídeos não são inscritos, então bora ajudar a gente bater 100 mil até o final do ano, Gouken, Gouken, Feilong, T-hulk, Gouken, Kami, Feilong, T-hulk, T-hulk, Rose Guy Dan Sakura Hakan Yang Hugo Rolento Oni Helena Poison Esses foram então todos os personagens Do Street Fighter 4 Arcade Edition Até junho de 2020 Quem gostou do vídeo deixa um gostei Comenta, compartilha E se vocês ainda não são inscritos Se inscreve aí Pra ajudar e receber todos os vídeos e lives do canal Como eu falei A grande maioria do pessoal que assiste os vídeos Não são inscritos Então bora ajudar a gente a bater 100 mil Até o final do ano Tchau 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 Tchau